Salve rapaziada, tamo junto aí pra mais um pós-jogo, você já viu aí a brincadeira de criança aqui né Corremos pra pagar a última promessa que faltava que era do título da Copa do Brasil, platinar o cabelo Todo mundo fez, você vai conferir o resultado disso amanhã no react, além de ter o react do jogo Também tem a gente pintando aí, o Bata fez uma montagem legal, então não perda o vídeo de amanhã Beleza? Meio dia, cola lá e não por acaso aí pagamos o que faltava e o Palmeiras voltou a vencer Será que era por culpa da TV Alve Verde que a gente tava nessa fase estranha? Bom, vamos falar do jogo aí, eu coloquei vitória gigante no título e eu explico os motivos Se a gente for analisar o nosso adversário, não, não foi uma vitória gigante, o universitário é muito ruim O Palmeiras poderia ter vencido aí 4, 5, ter metido uma sacolada nos caras Nós não fizemos mais do que a nossa obrigação de vencer o jogo Mas eu quero valorizar essa vitória por dois motivos O Palmeiras não tava ganhando, já vinha aí de uma longa sequência sem vencer E a gente tava jogando direitinho, cara, era um jogo bom até a gente se desorganizar dentro de campo É impressionante como dentro de campo, às vezes, em pouco tempo a coisa desanda A gente perdeu, desculpa, a gente pode falar qualquer coisa do Abel aí, mas a gente perdeu a Supercopa nos pênaltis Tendo vantagem, clara, na mão E a gente perdeu a Recopa também, além de ter perdido nos pênaltis Perdeu tendo a possibilidade de matar o jogo E a gente não mata Então, a gente fala aí da diretoria, de um monte de coisa Mas existem problemas também dentro de campo Que é de quem tá lá dentro A gente anda sofrendo por erros individuais E hoje, quase que a gente foi vítima disso de novo Então num jogo onde, pra mim, o Abel armou o time bem O time tava jogando redondinho A gente pode até questionar uma outra substituição que ele fez depois do Imperial ter sido expulso Mas o Palmeiras não piorou depois que ele mexeu Pelo contrário, a gente seguiu atacando até que fez o gol Então, eu acho que é uma vitória interessante Porque a gente volta a vencer A gente consegue desgarrar no grupo Que não vai ser tão fácil assim Esse jogo já deixou claro Até porque o Independiente e o Defensa empataram Então é uma vitória importante por vários aspectos Eu tenho certeza que ela também vai trazer um pouco de paz Pro Abel e pro ambiente Fora que o Renan faz o gol ali no último minuto Inclusive hoje à tarde eu tava deitado aqui brisando Vendo um compilado de gols aos 45 Mal poderia esperar eu que eu ia ficar vidrado aqui também Até o fim do jogo Pro Palmeiras vencer Uma partida que tava na mão Então, algumas coisas aí Só o Palmeiras consegue fazer com a gente Antes da gente falar do jogo em si Eu queria destacar o esquema com três zagueiros aí do Abel Olha como o Abel é um técnico Que sabe onde ele tá pisando Quando ele chegou ao Palmeiras O Palmeiras jogava numa variação de 4-2-3-1 Pra um 4-3-3 aí Era basicamente esses dois esquemas E o Abel não chegou logo de cara Implantando a filosofia com três zagueiros Mexendo em qualquer coisa ali Não, vamos do meu jeito Ele soube respeitar o que tava sendo feito de certo O que tava funcionando E fez pequenos ajustes Colocando o dedo dele numa coisa aqui e outra ali E deu certo Agora, nessa virada de temporada Ele já sinaliza que muito provavelmente Veremos o Palmeiras com três zagueiros Bastante tempo na temporada Aqui no Brasil Se a gente pegar a maioria dos times Todos jogam da mesma forma No mesmo esquema Aquele futebol, sabe? Sei lá, mano Pobre Que faltam ideias Você não consegue ver uma variação tática Uma cartada inteligente do treinador É tudo muito igual Você vê agora o São Paulo com o Crespo Também já tá sinalizando um negócio diferente Também com essa situação de três zagueiros E acho que o último técnico que fez isso aqui Que fez direito Foi o Muricy Que foi tricampeão brasileiro Há quanto tempo 2005, 2006, 2007 Não sei se eu tô certo Mas é isso, cara Depois foi só Esse futebol amarrado Alguns treinadores Tipo o Mano Menezes Tite Que começaram a ter destaque Com aquele futebol Rançoso Aquele negócio Engessadão Isso acabou conquistando aqui O futebol brasileiro E passou-se a pensar em Ah, não Vamos perder E se der A gente ganha Não tô falando que também Jogar com três zagueiros Vai ser sinônimo de título Não é isso Mas pelo menos é algo diferente Que a gente vê Num esquema que respeita As características do Palmeiras Vou te dar exemplo disso Três zagueiros Luan Gomes Imperiur Luan Eu vou bater esse dedo aqui Ficar difícil Luan E Imperiur São dois zagueiros técnicos Que saem jogando bem Então Mesmo que às vezes O volante não venha Buscar jogo O Danilo veio hoje Várias vezes Mas mesmo quando ele não vem A gente pode iniciar jogadas Com os pés dos zagueiros Fazendo ligações diretas Com passes rasteiros E certeiros Da defesa pro ataque Como a gente viu Algumas vezes hoje Ou com lançamentos Do Luan também A gente também viu dar certo Como a gente também viu O Palmeiras em algum momento Sair com a bola no chão Tocando de pé em pé Então te abre possibilidades Hoje o Luan foi muito bem Nos lançamentos Inclusive em um desses lançamentos Saiu o gol Lá que o Rony também Enfim O gol do Veiga Lá que o Rony dominou Também com Uma puta de uma classe E deu certo Fora isso Você Libera os alas De uma responsabilidade Defensiva tão grande Assim Do lado do Vitor Luiz Acho que é tranquilo Porque A parte defensiva dele Não me assusta Já do Marcos Rocha Me assusta um pouco Então Você tira um pouco Dessa pressão Fora que ali Você também ganha Acho que hoje A dupla de volantes Também foi bem O Danilo Acesaço no campo O Patrick fez uma partida Melhor do que vinha fazendo E o Rafael Veiga Flutuando atrás Dos atacantes E aí que tá o negócio Rony ao lado Do Luiz Adriano Pode dar muito certo Porque De novo Respeita as características Dos jogadores O Luiz Adriano é um cara Que gosta muito De sair da área Que gosta de fazer pivô Que gosta de buscar O jogo lá atrás Hoje a gente viu ele fazer isso E não ficou um buraco No nosso ataque Por quê? Porque o Rony Ocupa aquele espaço Então O Luiz Adriano Pode sair Que diferente Da gente ver Sei lá No ano passado Por exemplo Quando o Luiz Adriano Ia buscar o jogo Lá atrás Ficava um buraco Não tinha ninguém ali Hoje o Luiz Adriano Pode sair Porque o Rony Vai ocupar O espaço Que ele deixa E quando acontece O contrário Também Porque o Rony Cai muito Pelos flancos E o Luiz Adriano Pode ficar lá Fazendo presença Diária Pode estar bem colocado Para receber um cruzamento Qualquer coisa assim Então eu gosto Bastante Desse esquema Que o Abel Tá implantando No Palmeiras E de novo A gente Agora falando do jogo A gente desde o início Teve o controle da partida Foi muito melhor Que o Universitário Durante grande parte Do tempo A gente Tudo bem Não criou Várias oportunidades De gol assim Mas saímos Na frente Com aquele gol Do Danilo Uma atabalhoada Da defesa dos caras Uma puta pichotada E sei lá Se foi contra Se o Danilo Que tocou O que deram No fim das contas Mas foi um lance De bola parada Que saiu o gol E a gente teve Ainda oportunidades Principalmente no fim Do primeiro tempo Teve uma boa A jogada Do Luan Com o Rocha Que ele foi entrar Na área E sofreu a falta E aí nessa falta A bola Eu não lembro se foi Exatamente essa A sucessão de lance Mas a bola volta Para o Danilo E ele podia ter dado No Victor Luiz Que estava sozinho Na esquerda Ele deu no Luiz Adriano Foi errado ali Mas a jogada seguiu Voltou para o Danilo E ainda chutou Quase fez o gol E depois ainda No último lance Praticamente O Imperiura Ajeitou uma bola Para o Luan Que chegou batendo de trás Mas explodiu Na travessão Tu ia ter saído Do primeiro tempo Com dois Quem sabe três No placar Mas esse gol Que não saiu No fim do primeiro tempo Saiu no começo do segundo De novo Luan lança Rony domina Entra na área Levanta a cabeça E vê a chegada do Veiga E aí cara O Veiga Ele está vivendo Uma fase muito decisiva Não é fácil acertar O chute que ele acertou E ele é muito bom Nesse tipo de jogada Chegar como elemento Surpresa Para bater A gente fala Que às vezes O Palmeiras joga Com muita ligação direta Às vezes o Veiga Não aparece Como o meia Que talvez A gente espera Que ele pudesse aparecer Mas cara Eu não me importo Enquanto ele estivesse Extremamente decisivo Como ele está sendo Praticamente todo jogo Ele está deixando A marca dele Ele está fazendo gols Está sendo extremamente importante E quando ele pega A bola nos pés Eu tenho sentido Que ele está Se soltando mais Como um condutor também Hoje ele carregou Uma bola Foi trazendo por dentro E soltou No Vitor Luiz Que tabelou com o Rony O Rony Acho que deu um chute Acho que foi no segundo tempo Uma jogada parecida Com isso aí Que eu narrei Então o Veiga Está sendo muito importante Para o Palmeiras Bom Depois do gol A gente imaginava Um jogo tranquilo Andei até aquela Aqui Vamos ver o finalzinho Do jogo aqui De boa Doce Doce engano O Palmeiras Aí entra de novo O fator dentro de campo Fora de campo O treinador fez o seu trabalho Dentro de campo Parcialmente Estava tudo resolvido O Imperial faz uma falta besta É expulso E aí é o prejuízo máximo Tudo bem Quando a gente dá sopa Para o azar Não dá para reclamar Mas também é um azar Caramba Porque Na falta Já sai o gol dos caras E aí Um minuto depois O Danilo mete a mão na bola Uma jogada esquisitíssima Mas que foi pênalti Não tem nem o que reclamar E aí os caras empatam E sei lá A esperança que eu tinha De um jogo tranquilo Ela foi embora Eu já estava vendo Aquele sufoco Do Palmeiras Totalmente ali atrás Até porque As mexidas do Abel Foram para recompor a defesa O Renan caindo pela esquerda E o Danilo Barbosa de volante Falei Pô, agora fudeu Os caras vão vir para cima Vai ser aquele Deus nos acuda Mas para minha surpresa Foi passando ali Uns cinco minutos O Palmeiras Depois da pichotada do Everton Também Que saiu errado Quase que ele tomou um gol ridículo Depois daquele Daquele momento de pane O Palmeiras foi respirando Foi jogando melhor O Rony foi importante de novo Porque brigou muito lá na frente O Patrick de Paula Enquanto teve perna Tentou ajudar ele E aí ficou um sentimento De que pô, dá para vencer Até falei no grupo Estava conversando com o Carl Falei Mano, não sei não Mas Dá para ganhar Esse universitário é muito ruim Os caras não estão conseguindo E pôr pressão E aí o Abel Acho que sentiu isso também Colocou o Scarpa Colocou O Scarpa de forma ousada Na ala direita Colocou também o Wesley Eles não entraram tão bem É verdade Mas o Palmeiras seguiu Tentando propor mais o jogo Seguiu tentando atacar Seguiu tentando marcar Teve duas oportunidades No pé do Esteves Que eu não sei se bater para o gol Era a melhor alternativa Mas ele bateu as duas Não foi feliz E aí Teve um Um bom lançamento Do Luan para o Rony Que passou isso aqui E no fim Então espero que Nessa semana Cheguem reforços A gente está discutindo Muita questão do Tati Espero que essa novela Esteja perto do fim Realmente E que o Palmeiras Possa voltar E que o Abel Tenha mais paz Para seguir o seu trabalho Que é bom É bom Eu não quero Não quero aí Falar que Se você pensa diferente Você está errado Não É questão de opinião Mas Eu acho que o Abel Ele não tem Grande culpa em nada Disso que está acontecendo Então Ele é um ótimo treinador É um cara Identificado aqui Como o Paulo Nobre Apareceu para falar Ele precisa ser blindado Espero que a diretoria Faça o seu papel Espero que traga reforços Para o cara Que não deixe ele na mão Porque ele não vai Deixar a gente na mão Assim espero E só mais um ponto Danilo Barbosa Como volante Gostei Me parece Um jogador De muita força física E que dá dinâmica Para o meio campo Tudo bem Jogou pouco na função O Palmeiras Meio desfigurado Mas eu gostei Quero saber a sua opinião também Então é isso rapaziada Deixem aí nos comentários Bom restinho de semana Para vocês A gente deve voltar amanhã Para discutir bastante O jogo E não se esqueça De assistir o react Beleza Tamo junto Abraço É nóis